oi gente tudo bem com vocês para quem não me conhece eu sou a Eliane do canal de tudo vem fazer parte dessa família também mas antes de começar esse vídeo já peço para você já deixe seu like se inscreve aí no meu canal ative o sininho para receber notificação de novos vídeos comentem compartilhe as redes sociais com os amigos e até com os inimigos hoje nós vamos fazer gente um pãozinho de creme de leite tá bom integral bora lá para os ingredientes então gente para essa receita nós vamos estar utilizando 400 gramas de farinha de trigo integral e 200 gramas de farinha de trigo normal tá 300 ml de creme de leite então gente nós vamos estar utilizando dois ovos e mais uma gema para pincelar é duas colheres de sopa de açúcar demerara meia colher de sopa de sal uma colher de sopa de fermento em pó seco biológico e três colheres de sopa de margarina tá bom gente ou se vocês preferirem 50 ml de óleo da sua preferência agora a gente nós vamos estar misturando os ingredientes tá bom vamos lá olha a gente a minha colher de pau que linda e agora vão estar misturando o açúcar com o fermento eu não sei se eu falei gente açúcar demerara mas isso daqui é açúcar mascado tá bom se por acaso eu que eu não tenha falado isso tá errado e aqui ó 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 e então gente ó três colher de sopa de margarina não sei se vocês estão ouvindo gente mas começou a chover agora vamos repara um barulhinho porque é a natureza e agora vamos estar misturando os ovos é bem rapidinho esse pronto vamos vamos estar misturando gente e os poucos a farinha até dá punha eu disse que eu tenho 600 gramas de farinha aqui né mas vocês sabem né gente aquela velha história depende da farinha da umidade da farinha e hoje eu tô usando farinha de tem que integral mas também tô usando a farinha comum ó gente eu vou tapando a mão aqui vou colocar o sal gente e já vou pôr a mão na massa aqui ó aqui ó gente é fácil de dar ponto ó tem pra quase boa como eu vivo sempre é fácil de dar ponto ó tem que tá quase boa Eu acho que eu nem vou precisar mais de por farinha aqui, ó. Agora eu vou transferir ela aqui pra mesa pra gente sovar bem essa massa. Então, gente, já deu ponto, ó. Muito macia. Ainda sobrou essa aqui de farinha, ó. Então, gente, eu acrescentei mais uma colher de sopa de açúcar e agora eu vou estar moldando as bolinhas pra fazer os pãezinhos, tá? Tirar uma porção. Tem gente que tem muita prática nisso, não tem muita não, gente. É só fazer uma bolinha, ó. Coloca aqui, com aquele espacinho que eu já falei, né, de um dedo. Então, gente, um dedo pra cima, um dedo pro lado. Entendeu? Quando acabar eu mostro pra vocês. E ficaram assim. Então, gente, eu vou levar pra dobrar de volume. Depois eu vou passar uma gema pra pincelar. Depois que estiver pronto, eu trago pra vocês verem, tá bom? Ó, até já. Então, gente, voltei. Já tô até passando um cafezinho. Pra acompanhar aquele pãozinho delicioso que eu fiz. Cafezinho fresquinho, gente. Tudo de bom, né? Então, gente, depois de 40 minutos, meus pãezinhos ficaram assim. Deliciosos. Agora vamos partir pra hora do sacrifício. Gente, agora eu vou desenformar isso. Ó, pra vocês verem. Não queimou por baixo. Porque eu deixo uma assadeira embaixo do... Uma grade debaixo do fogão. E vocês viram, gente? Nem precisa de tá colocando, é... Margarina, óleo. Ó como falta fácil. Entendeu? Fica essas belezuras aqui, ó. Ó, gente. Agora eu vou experimentar, né? Passar uma manteiguinha aqui. Não tô mostrando a marca da margarina, gente. Porque eu não tô ganhando pra isso, né? Então... Mas agora eu vou provar esse pãozinho. Ver se eles ficaram bons. Hum... Muito bom, gente. Espero que vocês façam na casa de vocês. Vocês viram, né? Uma receita fácil. Com pouquíssimos ingredientes. Não vou dizer assim, saltavam, né, gente? Porque dá intriga. Mas... Pro dia a dia é melhor que comprar pãozinho francês, né? Então... É... Uma dica pra vocês. Então, se o tempo tiver meio assim, frio. Não tiver aquele calorão pra fazer pãozinho, tem gente que não faz pão, né? Por causa do tempo. É só vocês deixarem o forno de 3 a 5 minutos ligado. Desliga o forno e coloca o pãozinho lá. Vai crescer como se tivesse o tempo quente. Então, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Curta. Compartilhe. Com os amigos. Com os inimigos. Até com os inimigos. Divulguem, gente. O que vocês puderem fazer pelo meu canal, eu vou estar agradecendo muito vocês, tá bom? Então, meus amores. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos. Até a próxima aula. Gostem muito. Tchau.